Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo, esse vídeo é rápido porque eu tenho que voar pro aeroporto, eu tô muito atrasado pra viajar, pra Maringá, eu tô com um novo manto aqui, cara, ó, na verdade novo agasalho, né, novo agasalho, que lindo, cara, de moletom, olha isso, esse novo agasalho do Flamengo, eu vou tá mostrando pra vocês os novos agasalhos, a cada vídeo eu vou tá gravando com um diferente, esse aqui é espetacular, tem dele branco também, você pode utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Eu tô aqui chegando com o oferecimento da Stake, hoje tem Champions League, fique ligado no nosso Insta, lá nos Stories, no Reels, a gente vai tá mostrando pra vocês, né, então, os odds e, cara, aproveite, utilize o código Paparazzo RN, que tá aqui, pra você ter o primeiro jogo seguro, primeiro jogo seguro até 150 reais, né, você perdeu, joga de novo, então, stake.com, stake.com, te garante o primeiro jogo seguro com o código promocional Paparazzo RN, até 150 reais, lembrando que você pode fazer o depósito no Pix, então, aproveite que hoje é dia de Champions League e amanhã, né, a gente tem estreia do Flamengo na Copa do Brasil contra o Maringá, eu tô indo pra lá agora e eu quero lembrar você também, cara, é muito importante a gente falar, me ajude no prêmio Ibeste, eu tô ali entre os três primeiros, eu preciso muito da sua ajuda, eu vou colocar o link aqui no comentário fixado, chat fixado, essa ajuda que eu tô pedindo hoje pra vocês, somente isso que eu tô pedindo, pra você me ajudar, você votar e colocar, se você me considera um cara bacana, um cara maneiro, vota em mim lá no prêmio Ibeste, cara, é só entrar nesse link que tá no comentário e no chat fixado e ajudar a gente, dá pra votar uma vez por dia, essa semana, quem tá conseguindo ficar em primeiro, cara, eu tô muito, eu tava em primeiro, eu parei de pedir pra vocês votarem, eu caí um pouquinho, eu tô pedindo pra vocês votarem pra eu ficar em primeiro e eu já está garantido, então, no prêmio, Ibeste aí na final do prêmio Ibeste contra o Casimiro, que é vascaíno, hein, pois é, ele já tá lá, ele e o Neto já tão lá, pô, eu quero entrar lá também, né, então vamos dar essa moral aí. Bem, eu vou chegar aqui logo falando pra vocês que o Arrascaeta, olha só, o Arrascaeta virou chefe de cozinha, ele com a Camila, né, a noiva, olha só, o Arrasca tá lançando, cara, sabe o que que ele tá lançando? Uma confeitaria. Cara, parabéns aí pro Arrascaeta, pra noiva Camila, né, eles lançando aí a confeitaria Sucre, Rio Sucre, Rio Sucre, legal, cara. Tem o arroba lá, Rio Sucre, que é a confeitaria do Arrascaeta, olha, olha, olha aqui, ó, olha, 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 olha o Arrasca, olha o Arrasca, é, rapaz, ele, tudo que ele bota a mão vira ouro, né, o Arrasca fez muita falta pra gente aí, nesse momento aí que o Flamengo, é, perdeu todas essas decisões porque ele não tava bem fisicamente e agora na última, no Carioca, ele não tava presente. Cara, aconteceu uma situação aí, que eu acho que o negócio, o cara foi malandrem, foi ninja, o Phelps do canal Que Jogada, ele postou o seguinte, acho que os flamenguistas vão gostar disso aqui, ele foi ao cinema e olha só, ele postou esses prints aqui todos, sabe quem tava na frente dele? Marcos Braz, ele falou que o Marcos Braz foi ver o filme Air, a história por trás da logo, e aí o Marcos Braz estaria lá, é, olhando aqui realmente parece o Marcos Braz, e na frente dele, na frente dele, olha só, o Marcos Braz na frente dele no cinema, ligando, é, printando pra mostrar pra amigos que tava, pra comprovar pra amigos que tava, que tava ligando pro Jorge Jesus sim, que tava tentando negociar com o Jorge Jesus sim, o Braz tava printando a tela, porque ele tava ligando, mostrando que ele tava ligando pro Jorge Jesus, né, brincando com amigos, e aí ele mandou aqui ó, furo, furo de reportagem, olha o que que ele escreveu, hahaha, sentei atrás do Marcos Braz no cinema, tirei essa foto dele, printando as telas das ligações com Jesus, aí o amigo caô, e aí ele expôs isso aqui no Twitter, né, e mandou aqui também pra mim, é influenciador, ele é cruzeirense, aí até brincaram com ele, pô cara, isso pode atrapalhar a negociação, ele, ah, agora eu já, não vou apagar não, eu já explanei, porque devolvam o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, os cara tem mago ainda com a questão do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, e a gente teve aqui também, é, o Volta Mister no, no Trending Topics Mundial, o Volta Mister no Trending Topics Mundial, tá aqui ó, entrou no Trending Topics Mundial, a torcida do Flamengo fazendo essa pressão, essa pressão absurda que pode estar funcionando, sabe por quê? É, após os torcedores do Flamengo pressionarem, o Galvão Bueno também pressionou, se manifestou, falou que, que não tinham ligado pro Jorge Jesus, que o próprio JJ tinha dito pra ele que não tinham ligado pra ele, é, novas informações surgiram no final da noite passada, né, as negociações do rubro negro com o português foram abertas na terça-feira, tá, e segundo o GE, seguem até o momento, a diretoria cogita já uma ida à Europa nos próximos dias pra acertar a volta do Jorge Jesus, olha só, então tem novidade, tá, segundo o Globo Esporte, as conversas continuarão e alguns nós precisam ser desatados para que o retorno se torne viável, o Flamengo pensando no planejamento da temporada não cogita aguardar o fim do contrato de Jorge Jesus com o Fenerbahçe. Como prioridade para a contratação, o Flamengo também enxerga a questão do convencimento, já que o treinador deixaria pra trás possibilidades reais de somar mais duas taças ao currículo. Além disso, mais duas não, né, mais três, né, Ah, tá falando lá no Fenerbahçe, né, beleza, aqui ele pode conquistar brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores só esse ano. Além disso, pra voltar à Gávea, Jesus teria que reduzir a pedida salarial, já que recebe cerca de 7 milhões de euros anuais na Turquia. Eu apurei, tá, com fontes ligadas ao Jorge Jesus, que a pedida não seria de 7 milhões de euros anuais, né, o que daria 3,5 milhões de reais ao mês e que ainda assim, né, o valor pretendido não seria viável para o Flamengo. Por mais que não sejam 7, como estão dizendo, o valor ainda não seria viável para o Flamengo. As mesmas fontes garantem que Jorge Jesus segue negando a procura do mais querido. Isso porque, na verdade, a diretoria rubro-negra procurou um representante do treinador. Teria procurado antes um representante. Mas, pelo visto, se o Brás tá printando as telas, se é verdade aquela imagem mesmo, se o Brás tá printando as telas e mostrando que ligou, a não ser que ele tenha criado um contato fake ali do Jorge Jesus, mas ele tava mandando pra alguém que ele tava ligando pro JJ, né. Então, o JJ segue, então, o Flamengo negociando com o Jorge Jesus. Cara, eu só não vou achar legal se do nada aparecer, por exemplo, o Sampaoli aqui. Ah, mas aí a gente não conseguiu, então vamos trazer o Sampaoli. Viaja primeiro, vai lá. Se o Jorge Jesus, se você for lá reunir com ele, de verdade, tiver um não, aí você decide quem você vai contratar. Mas, nesse momento, o Flamengo tem que, a torcida quer o Jorge Jesus, né. E, esperando uma proposta do Flamengo, o Jorge Sampaoli recusou a proposta do Nottingham Forest da Premier League. De acordo com Raíssa Simplício da Goal, o treinador sonha em trabalhar no mais querido, mas ainda não recebeu uma oferta. Ele tem, eu trouxe pra vocês que ele tem falado, inclusive, com o Landim. Vale salientar que, segundo informações divulgadas anteriormente, Sampaoli é um dos nomes preferidos do presidente Rodolfo Landim. Pois é, a gente trouxe essa informação ainda no primeiro tempo, a gente confirmou isso do jogo Flamengo. E Fluminense, dessa trágica final aí pro Flamengo, foi horrível, um negócio surreal, jogadores andando em campo, o Flamengo não era Flamengo. Aquilo ali que a gente viu no final de semana não era Flamengo. Aquilo ali é vergonhoso, vergonhoso, né. Mas serviu pra derrubar o VP, né. Se era isso também que a torcida queria, pelo menos o Vitor Pereira não tá mais aqui. E visando aí o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, Maringá concluiu a reforma da parte da arquibancada e mais, de parte da arquibancada e mais 955 lugares foram adicionados ao estádio Willie Davis, né. Eu tô indo pra lá. Agora, agora o clube aguarda laudo dos bombeiros pra iniciar a venda desses ingressos. Ó, já tá então né, preparado o setor ali, é um estádio olímpico, não tem tanta, não tem tanta pressão ali o local. É, passar pra vocês também que a gente teve o torcedor, o Dieguinho, Flau Oficial. Ele é deficiente visual e ele foi até a Gávea protestar contra a diretoria e cobrar a contratação do Jorge Jesus. Vamos acompanhar aí, ele tá sendo muito elogiado, ele falou, papo, eu vou lá, vou mandar pra você postar. Eu falei, cara, eu vou postar o que você fez. Eu nem sabia o que ele ia fazer. Tô indo na Gávea, vou pedir a contratação do Jorge Jesus e vou mandar pra você. E ele é raiz pra caramba, né. O garoto, porra, é deficiente visual. O Dieguinho arrebenta, ele já participou lá no canal do Thiago Asmar. E aí ele mandou pra gente as imagens e eu vou colocar pra vocês o vídeo aqui agora do que ele fez lá na Gávea. Galera boa, depois de deixar registrado o meu protesto na porta do clube de regatas do Flamengo, reitero aqui, fora Marcos Braz, não adianta tirar só o Vitor Pereira. Tem que dissolver o conselho de futebol e retirar aquela estrutura. Juan, Fabinho, Bruno Spindel, Conselho de Futebol, todo mundo. Queremos reformulação urgente e completa no departamento de futebol do Flamengo. Deixei o cartaz aqui, em frente à Gávea, no ponto de ônibus aqui, pra que todos tenham ciência do que a torcida rubro-negra quer. O Flamengo não é da atual diretoria. Exigimos a volta de Jorge Jesus pra ontem. Saudações rubro-negras e fora Marcos Braz. Show, Dieguinho, show. Tirou onda aí, né, de tá como torcedor se manifestando, você como torcedor tem o direito de se manifestar e a gente mostrando aí o protesto do torcedor do Flamengo, o Dieguinho, arroba Dieguinho, underline Flau Oficial. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, até mais tarde. Partiu Maringá. Vambora! 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 Legenda Adriana Zanotto